Passa a visão, passa a visão 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 É que nós anda com os cara mais louco da city Os alacoste e várias bucos rites E as bandida mais gostosa com nós Passa de nada, em beijoso, chega da xilique E as louconas chega a travar o chip E essas drogas, quem fornece é nó Nosso time só os moleque cabuloso Os postura chucro e bem valioso Nosso time só o moleque cabuloso Os postura chucro e bem valioso É que os moleque é a mesma fita Passa a visão, pão pausão nas periquita É, Joãozinho é a mesma fita Passa a visão, passa a visão É que os moleque é a mesma fita Passa a visão, põe pausão nas periquita É, da viseira é a mesma fita Passa a visão, põe pausão nas periquita Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo É que nós anda com os cara mais louco da city Os alacoche e várias do que field E as bandida mais gostosa com nós Passa de nave, vejo, chega da xilique E as loucona chega a travar o chip E essas drogas quem fornece é nós Nosso time só o moleque cabuloso Os postura chucro e bem valioso Nosso time só o moleque cabuloso Os postura chucro e bem valioso É que os moleque é a mesma fita Passa a visão, põe pausão nas periquita É, da viseira é a mesma fita Passa a visão, põe pausão nas periquita É que os moleque é a mesma fita Passa a visão, põe pausão nas periquita É, Joãozinho é a mesma fita Passa a visão, passa a visão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo